Se a gente vai falar de tratamento da esquizofrenia, a gente tem que pensar assim, quando eu penso em escolher uma medicação, o que tem que estar na minha cabeça? O que eu tenho que pensar? Tem três palavrinhas que eu acho que são super importantes quando a gente fala em escolha de medicação. A gente tem que pensar em eficácia. O que é eficácia? Eficácia é a capacidade daquela substância de fazer um efeito. De proporcionar um efeito. Isso, geralmente, a gente pode constatar em vitro ou em laboratório. Isso é eficácia. Só que, depois da eficácia, tem um conceito muito importante que é o de efetividade. Esse conceito de efetividade, na verdade, é a eficácia que o remédio tem que ter, mas, na verdade, é como é que ele funciona no mundo real. Ou seja, se ele é tão eficaz como a gente viu no laboratório, quando a gente está testando em pessoas. Ou seja, quando a gente está usando no mundo real, no consultório, no hospital, no tratamento daquele indivíduo. Isso é efetividade. Só que o grande conceito, na verdade, é eficiência. Que é uma soma de se o medicamento é eficaz, ou seja, se ele tem um efeito. Se ele é eficiente, ou seja, se ele funciona quando eu dou para um paciente, o paciente tolera e consegue usar. Mas efetividade tem a ver com efeito colateral, tem a ver com custo, tem a ver com acesso. Ou seja, é o custo-efetividade daquela medicação se ela está adequada para aquele paciente. Então, quando a gente pensar em medicação, a gente vai pensar em efetividade, tá certo? E aí entram várias questões. Ação, efeitos colaterais, custo, via de administração, comodidade posológica. Então, tudo isso tem que fazer parte quando vocês avaliarem qual é a melhor medicação para aquele paciente e para aquelas características específicas daquele paciente. E é por isso que agora a gente vai entrar no nosso tema realmente da aula, que são os antipsicóticos de longa ação. Quando a gente fala em adesão, a gente tem que pensar que medicação via oral não quer dizer que todos os pacientes não vão aderir ao tratamento medicamentoso, não. Mas a gente sabe que existe uma parcela e uma grande parcela de pacientes que não vão tomar medicação oral de maneira regular. Para esses pacientes, a gente deve pensar nas medicações antipsicóticas de longa ação. A gente tem os antipsicóticos de longa ação ou de depósito. No Brasil, a gente tem os antipsicóticos de primeira geração ou típicos e os antipsicóticos de segunda geração ou atípicos. No Brasil, em relação a medicações de longa ação típicas, ou seja, de primeira geração, a gente tem o decanoato de aloperidol, a gente tem o enantato de flufenazina, a gente tem o decanoato de zuclopentisol e a gente tem o palmitato de pipotiazina. Em relação aos de segunda geração ou atípico, a gente tem a risperidona de longa ação e o palmitato de paliperidona. São as duas opções que a gente tem no Brasil de segunda geração.